11 horas e 54 minutos, estamos ligadinhos com você que tem do outro lado, você liga e participa 3307-3951-3307-3952. Hoje a gente lança oficialmente mais uma promoção Semanas Premiadas, a gente já trouxe Tatiana Sobreira, explicando aí junto com a Aline, né, explicando como é que vai ser essa promoção dessa vez e ela foi lá no Terminal 5, ouviu também o pessoal, porque saber como é que o leitor, como é que quem compra, é fiel ali ao agora, todos os dias, vai participar e como é que é ter mais uma vez a promoção Semanas Premiadas, a gente vai saber agora, aqui na tela. Comprando jornal, não esqueça, hein, tá concorrendo o prêmio, dona Simone não deixa de comprar, é fã da Márcia, fã do Amaral, amigo de todo mundo da TV também, né, até minha amiga, porque se compra, você também pode ser nosso amigo, até porque o agora tá com preço bom, não tá? E a promoção, a senhora já sabe o que tem da pergunta? Ainda não, agora que eu vou ver. Nós retomamos a semana premiada, que vai todo mês de março, e aqui dentro, tem uma perguntinha, eu vou fazer pra senhora, o que é que a senhora faria, se pudesse, numa frase assim, pra melhorar esse nosso país, o Brasil, o que é que a senhora faria? Mais emprego e melhorar os estudos, que o ensino aqui é um pouquinho lento. Essa é a resposta dela, da dona Simone, que vem pra cá, ó. Aline, ajuda dos universitários, que é essa aqui, aqui, ó. Certo, dona Simone? Aqui, ó. Vem aqui e responde a pergunta, o que você faria pra melhorar esse nosso país, o Brasil? Qual frase você colocaria? Vem aqui e responde, em todas as urnas, não só no Terminal 5, mas vai em todos os terminais, tem uma urnazinha nossa? Deposita, né, Simone? Deposita. Eu venho aqui comprar o jornal no Terminal 5, porque lá no Nova Vitória não tem, no próximo não tem. Mas aqui vem, que é seguro, né? É, eu compro aqui. Quantos vai comprar pra concorrer? Agora eu vou comprar mais uns três aqui. Olha lá, já, bem feita a dona Simone aqui, olha, tem moto, tem geladeira, tem fogão, tem até televisor, Aline? Que beleza, não posso participar não, né? Simone, então tu vai levar? Vou. A gente não combina, deu não, né? Não, não, não. É minha amiga, mas não... Pode não, né? Não. Então leva, Simone. Obrigada, Simone. Obrigada. Tu moras onde? Nova Vitória. Beijo em todo mundo. Valeu. Obrigada, amigo. Faz que nem a dona Simone, deposita. Os nossos representantes estão em todos os terminais, compre o seu, não fique fora dessa. Mês de março, contudo, semanas premiadas, só no Agora. Eu gosto de ver a pinta da vendedora, viu, Amaral? Toda sobrancelha. Podia ter entrevistado a vendedora, Tatiana Sobreira. Podia, né? Os dois jornaleiros, né? Toda arrumada. E você percebeu que a Simone, além de estar louraça, né? Você lembra da Simone, você que nos acompanha? Ela acompanhou a caravana de prêmios do Agora todos os dias. Onde tinha uma caravana, até em Iranduba ela foi junto. Então a Simone tá louraça e tá com o caboclo ali, que tava meio assim de... É encostado nela. De guarda-costas ali, ele não tava só de papagaio de pirata. Ele tava guardando mesmo ali o patrimônio, entendeu? Tava, tava acompanhando. Quer ver, pede a imagem aí, Marcelo. Tava acompanhando ali a parada, a Simone, ela tava acompanhando. Coloca aí a imagem rapidinho da Simone. A Simone, ela é uma telespectadora, uma participadora ativa das nossas promoções. Tá aí a Simone, esteve conosco aí muito tempo, sempre pra todos os lugares que eu ia, ela tava lá. E o caboclo lá atrás, no encalço ali, no calcanhar, viu, Amaral? E a Simone, que não é beija nem nada, já vai participar disso, que já tava ali comprando jornal pra participar das semanas premiadas. Simone, Marcelo, alô, alô, equipe de marketing e de vendas do Agora Impresso. Simone, deu a beija aí, hein? A área comercial do Grande Vitória e Nova Vitória não tá chegando o Agora Impresso. Tem que chegar lá também, pessoal. Quer comprar, precisa se deslocar lá do Nova Vitória pra vir comprar no T5. Vamos botar logo uma equipe lá que vai vender demais o Agora Impresso. Aliás, é uma troca, né? Eu falo venda, mas na verdade é uma troca. Você pega aquela moedinha de 25 centavos, troca pelo Agora Impresso e ainda tem oportunidade de ganhar muitos prêmios. Marcinha! E por essa moedinha aí que você acaba comprando o seu Agora Impresso, olha só o que você pode ganhar. Pode ganhar uma super moto. Você tá conferindo aí no detalhe a super moto. Olha só que moto show de bola pra você ir pro trabalho, pra parar de pegar aquele busão, né? Vai o tempo todo aí, muito bem acompanhado aí com essa moto show. Pode ganhar também uma geladeira super econômica. Uma TV LED 40 polegadas que tava aqui dando pinta aqui nos estúdios. Todo mundo babando essa TV aí, paquerando a TV. Tem também uma split, né? Um condicionador de ar. Quantas polegadas essa TV aí, diretor Ivana? 40 polegadas. Se eu não me engano, foi isso que eu vi na caixa. Puxa freio de mão de novo aí, Ricardinho. Puxa freio de mão aí de novo, Ricardinho. Puxa freio de mão, Ricardinho. Qual é a polegada da TV? 40? Eu tô vendo se ele tá conversando com o diretor lá dentro. Não, é com você. 40? 40? Eu acho que eu vi 40 na caixa. É 40? Acho que sim. Não é 50. Olha lá, hein? Tá certo. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de polícia. Uma equipe do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas apreendeu pelo menos 85 quilos de pescado ilegal e a apreensão foi no domingo, durante uma fiscalização de gotina lá na feira da Panaí, na zona sul da capital. Segundo a equipe do Batalhão Ambiental, o pescado estava protegido pelo defeso. Era Tambaqui, Aruanã, Pirarucu, Caparari. Os peixes encontrados foram expostos a vendas em três bancas da feira, mas ninguém se apresentou como responsável. Na hora, todo mundo saiu fora. O material foi apreendido e apresentado no terceiro distrito, integrado de polícia, lá no Petrópolis, na zona sul de Manaus. E depois foi encaminhado para a doação ao abrigo Moacir Alves. Estão aí as fotos do Batalhão Ambiental, rapaz, olha o tamanho do Tambaqui. Tambaqui que vem de procedência ilegal, dá para saber que não é de cativeiro. Pelo menos aqui, onde eu desconheço, ter Tambaqui desse tamanho aqui em cativeiro. Tambaqui grande mesmo, que vem, é Tambaqui de Rio. Isso aqui é Tambaqui da região do Alto Solimões e do Alto Juruá. Digo logo, vai mostrando as outras fotos. O diretor está me perguntando o que é Caparari. Caparari é um parente do Surubim, diretor, que também está no período de defesa. É isso mesmo? Essa balança aqui é homologada pelo Inmetro, é? É isso? 180 quilos deu esse tambaquizinho. Rapaz, o bicho é grande, hein? É isso mesmo? 180? Eu acho que não é 180, não. 18 quilos. De 70 gramas. É 18 quilos, diretor, não tem nada de 180, não. É 18, 70 gramas. 18 quilos, esse Tambaquizão aqui, 18 quilos de Tambaqui, é muito Tambaqui. Só que o problema é que não pode, está no período de defesa. E esse Tambaqui aqui não vem de área, não vem de criador, não vem de cativeiro. Isso aqui é Tambaqui de Rio, protegido por lei, pelo defeso. Vai passando as imagens aí, diretor, que eu quero ver se aparece um caparari, para eu te mostrar o que é caparari, diretor. O diretor nunca já comeu muito surubim, caparari, sem saber. Tem até esse quelônio aqui também, estava na apreensão, tá? Estava não. Era uma foto de um quelônio que não tem nada a ver com a apreensão do batalhão ambiental. Diretor, está aqui o caparari, olha, coberto aqui no... Volta aí, volta essa imagem, Cris, rapidinho. Está aqui o caparari, esse listradinho aqui, olha, parente do surubim. A diferença são as listras, viu, diretor? Esse aqui é o caparari, é o que tem a listra mais intensa e emendada. É o parente do surubim, que também entrou recentemente para o período de defesa. Vamos continuar com o Destaque de Polícia, Márcia Lasmar. Amaral, o corpo de um homem foi encontrado boiando na Cachoeira Alta, no bairro Tarumanzo, no oeste de Manaus, neste domingo. O Fábio Gomes Leitão, de 37 anos, mergulhou, segundo informações, no sábado, na Cachoeira e não retornou. O corpo de bombeiros foi acionado, mas não encontrou o corpo ainda nas buscas do sábado. E no domingo, familiares que foram até o local onde supostamente ele teria mergulhado, acabaram encontrando o corpo de Fábio boiando nas águas. O corpo de bombeiros realizou o resgate e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal. Olha só, a gente traz para você aí, você está acompanhando imagens aí, de um corpo que teria, de um homem que teria mergulhado no sábado, não ressurgiu aí do mergulho e acabou aparecendo depois afogado. No domingo, ontem, o corpo de bombeiros foi lá, os familiares já fizeram o reconhecimento, identificaram a pessoa e ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Amaral. Muito bem, deixa eu só corrigir, não foi na Cachoeira Alto, foi na Cachoeira do Tarumã. O pessoal acaba confundindo, entendeu? Foi na Cachoeira do Tarumã. O que aconteceu? Toma aquela cachaça, ninguém toma mais banho ali naquela área, mas aí tem o pessoal que é sede no álcool, acaba mergulhando. Aquilo é uma área de pedral. Então mergulhou, bateu a cabeça, acabou se afogando e aí a água vai levando o rio abaixo. Por isso que o corpo foi encontrado pelo corpo de bombeiros, muito depois da área de Cachoeira e foi removido ali para a Praia da Ponta Negra, onde foi recolhido pelo Instituto Médico Legal e também reconhecido por familiares. Lamentável essa informação que vem da zona oeste da capital. Marcelas Marcos. Amaral, o final de semana também foi muito complicado com relação a furtos. Na sexta-feira houve um furto na rua, um roubo, um assalto numa casa na Rua Costa, no Conjunto Jardim Petrópolis. A casa foi invadida por dois bandidos que chegaram de táxi. Veja você, os dois chegaram de táxi, renderam a família toda que estava na casa. Inclusive eles estavam armados, levaram todos os bens pessoais das pessoas lá que estavam na residência, inclusive um carro celta vermelho, quatro portos que ainda não foram encontrados. O carro é de 2014, a placa do veículo é NPB, volta um pouquinho diretor por favor aí, só para acompanhar essa placa, NPB 7765, é um celta de 2014. Quem viu esse celta, quem tiver conhecimento, entre em contato pelo telefone 98182 2027. 98182 2027, fala com o Consuelo ou o Ricardo. Teve um outro assalto também, dessa vez foi no veículo, outro veículo que foi roubado no último sábado, às três horas da tarde, o fato aconteceu na rua Cambara, Cambara, Antigo Israel, Cambara, Antigo Israel, bairro Nossa Senhora de Fátima. A vítima foi abordada por dois bandidos que levaram o veículo dessa vítima. Ela já fez o boletim de ocorrência, você está acompanhando a imagem aqui na tela do veículo, é um Corsa Classic, na cor vinho, e você também que viu esse veículo, você está conseguindo visualizar ali a placa, é OAE, tem uma outra foto, por favor, com a placa bem visível, OAE8976. Esse carro também foi roubado, dessa vez no sábado, e quem tem contatos desse veículo, você pode ligar aí para o telefone 99244 2615. Viu o veículo por aí, está vendo ele rodando pela cidade, viu, reconheceu o carro, placa OAE8976, ligue 99244 2615, Amaral. Esses casos, Marcelo, estão me chamando bastante atenção, né? Você separou aí duas solicitações dos telespectadores para ajudar nas buscas a esses veículos que foram roubados, e a gente aproveita para fazer um alerta à delegacia especializada em roubos e furtos de veículos aqui na capital, porque parece que está aumentando e parece que o alvo também mudou. Estão levando agora carros populares, carros populares, e muito rapidamente, porque isso aqui, eles desmancham e transformam em peças, e essas peças são vendidas no mercado negro. E isso acontece em uma velocidade enorme, quando o dono vai procurar, já não encontra mais. Trata-se de uma quadrilha especializada nesse tipo de furto aqui. E a polícia precisa ficar de olho e dar uma resposta imediata. Já é comportamental. A gente observa aqui, são vários casos que vão chegando, e sempre na mesma característica. Carro popular, estacionado em uma área de fácil acesso, carros que têm uma liquidez muito rápida de peças. É fácil identificar para onde vão essas peças. A gente, não é de hoje que a gente fala desses desmanches, e principalmente de lojas de peças de ferros velhos, que estão localizadas nas zonas norte e leste da capital, que vendem isso aqui muito rapidamente. Está na hora da polícia dar uma resposta. Bandidos encapuzados invadiram uma instituição pública, acabaram rendendo vigilantes e arrombaram caixa eletrônica. Isso aconteceu lá na zona norte de Manaus, e os detalhes a gente acompanha na tela. Destaque de polícia, solta aí diretor. De acordo com a polícia, o grupo formado por cerca de 10 bandidos invadiu o local, por volta de meia-noite deste sábado. Os dois vigilantes, que estavam de serviço, foram rendidos e trancados em uma sala. Eles tiveram as armas, coletes e fardamentos roubados. Provavelmente eles usaram um alicate de pressão para quebrar o cadeado e arrombaram a porta, e fizeram o trabalho de 11 horas da noite até umas 4 horas da manhã. O assalto, né? Tudo com maçarico. Antes de fugir, os criminosos retiraram a CPU que armazenava as imagens das câmeras de segurança do órgão. O valor da quantia elevada do caixa eletrônico não foi informado. A Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações investiga o caso. É inacreditável, né? Isso aqui é um tipo de crime que a gente não consegue suportar. Porque o bandido entra em uma instituição pública, ali no Iteão, onde também fica a Funasa. Eles têm conhecimento. Eu não sou policial, não sou investigador, sou um cidadão comum. Mas que de tanto noticiar aqui esse tipo de situação, a gente já começa a ficar curioso, né? E já começa a ligar as informações. Pois bem, meu amigo, ele sabia onde estava o caixa eletrônico, sabia que cadeado arrombar, sabia inclusive onde estava a unidade que armazenava as imagens das câmeras de segurança. Entraram no local sabendo o que iam fazer e que tinham um tempo suficiente para resolver o serviço. Porque eles ficaram um grande espaço de tempo usando o maçarico cuidadosamente para não acionar o dispositivo que mancha as notas. Enfim, fizeram, levaram a quantidade. É a segunda vez que isso acontece de maneira clara. Que há uma quadrilha que conhece exatamente as rotinas dessas instituições. E está aproveitando isso para fazer dinheiro de maneira rápida. E muito rápida, Márcia Lasmar. Eu não tenho medo de dizer que se trata da mesma quadrilha. Porque na semana em que a Funasa foi também assaltada, teve o caixa eletrônico também arrombado e teve o dinheiro roubado, pelo menos 50 mil reais na época. Esse foi o valor que foi noticiado aí à imprensa. Foi o mesmo modo dos operantes. Foi a mesma condição em que eles acabaram assaltando também o ITAM. O que aconteceu? Renderam antes o supervisor, vestiram o fardamento da empresa de vigilância, chegaram até a Funasa. Os vigilantes que estavam lá nos postos de vigilância não identificaram no primeiro momento se se tratava de assalto, deixaram que eles entrassem. Eles acabaram roubando os coletes, roubando armas e levando o farmamento. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui no ITAM, no Instituto de Terras. Eles acabaram também chegando em pelo menos 10, 10 bandidos, roubaram as fardas, deixaram os vigilantes de cueca, pais de família aí passando por essa humilhação, levaram os coletes, levaram as armas e levaram aí um dinheiro que não foi divulgado, uma quantia que não foi divulgada, depois de passar pelo menos de 4 a 5 horas usando um maçarico. E eles sabiam sim como é que era o procedimento, qual era a rotina noturna aí do ITAM, porque também fizeram a mesma coisa na Funasa. Então a polícia tem certeza absoluta que está no encalço, está investigando e daqui a pouco pega essa quadrilha aí de pelo menos 10 pessoas que estão aí tocando o terror com os vigilantes, roubando o fardamento, roubando o colete e se armando pesadamente, porque já roubaram as armas da outra vez e roubaram de novo agora as armas dos vigilantes lá do ITAM. Maraú. É isso que a gente espera, uma resposta rápida da Roupos e Furtos, que hoje tem como titular o delegado Adriano Félix. Precisa dar uma resposta a esse tipo de crime aqui. Você que está em casa e que não sabe onde fica o Instituto de Terras do Estado do Amazonas, o ITAM, fica ali ao lado do Hospital da Zona Norte, onde era a antiga Expo Agro, onde já foi também uma sede de governo. É ali que fica localizado. Para você ter ideia ainda mais, faça as contas junto comigo. Em um raio do ITAM, no centro ali, vamos marcar um ponto no centro do ITAM. Se a gente fizer aqui um raio, num perímetro aqui de 5 quilômetros, nós vamos encontrar três distritos integrados de polícia, três delegacias. O vigésimo distrito integrado de polícia, que fica no Campos Salles, o vigésimo sexto, que fica no Santa Telvina, e o décimo quinto, que fica no Nova Cidade. Em menos de 5 quilômetros desse local aqui, nós temos três delegacias. É interessante a gente fazer esse comparativo. Por quê? Porque esses bandidos estiveram por muito tempo dentro da sede do ITAM. Eles arrombaram e por muito tempo estiveram lá, agindo às escuras, com maçaricos e, enfim. Saíram de lá com dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro, não foram vistos, não foram percebidos, será que não deixaram pistas, será que desde o primeiro arrombamento não sobrou uma pista sequer? Uma pista sequer? É inacreditável isso, precisa de uma resposta imediata. Está se multiplicando o problema desse crime aqui, e aí você que está em casa vai entender por que a gente cobra em nome da população. É porque eles começam a se intensificar, eles começam a ter uma frequência. Uma organização criminosa, ela começa a verificar que onde há vulnerabilidade, entenda isso, junto com a gente. Se há vulnerabilidade... Eles só entraram nesse local aqui porque eles sabiam que iam se dar bem. Eles sabiam que iam ter tempo para trabalhar com o maçarico durante horas e não ser percebidos. Eles sabiam que tinham cadeados ali, que esses cadeados poderiam ser facilmente arrombados. Eles sabiam que existia uma CPU, uma CPU de computador que armazenava essas imagens das câmeras de segurança em um determinado local, isso não fica à mostra. Essa CPU de computador, ela não é facilmente encontrada, ela fica em uma sala ao conhecimento de poucos. Poucas pessoas sabem onde fica essa unidade que armazena as imagens. Então tudo isso precisa servir de base para uma investigação imediata. Senão daqui a pouco a gente vai estar aqui. Outro caixa eletrônico foi arrombado e a polícia está investigando. E ninguém é preso. E ninguém é preso. Acontece igualzinho quando começou aquela onda de assaltos a bancos no interior do estado. Bradesco lá em Barreirinha, aí a gente vai para Apuí, a mesma coisa. E os bancos foram sendo assaltados, o dinheiro foi sendo levado e nada aconteceu. Marcia Lasmar. Pois é, Amara. A gente espera acabar, enfim, com essas notícias e que seja um final e um desfecho com o encontro das quadrilhas. Tem que achar essa quadrilha, essas dez pessoas que estão tocando terror aí nesses órgãos públicos. Vamos lá, tem mais notícias de polícia aqui. A Ronda Policial ontem. Vander Célio Capos Vieira, de 25 anos, foi morto a tiros no Armando Mendes, zona leste de Manaus. De acordo com testemunhas, Célio, como era conhecido, estava assistindo o ensaio de uma ciranda na quadra de esportes do bairro e foi surpreendido por dois suspeitos que efetuaram cinco disparos de arma de fogo contra ele. Após atirar em Vander Célio, os homens chegaram a retirar o corpo da vítima, atirar o corpo da vítima em uma poça d'água. E em seguida, revistaram o Vander Célio e acabaram roubando o celular. Ele aí é um atirador, o atirador e o comparsa fugiram em uma motocicleta. A vítima morreu na hora. Policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária SICOM fizeram ali, fecharam o local, isolaram o local para proteger o ambiente, proteger o ambiente do crime, manter as provas ali que pudessem estar para identificar esse atirador e esse outro que fugiu aí na moto. E, claro, preservar o corpo para que a perícia pudesse fazer aí a análise técnica no corpo do Célio e encontrar, tentar chegar aí à autoria desse homicídio. Um caso clássico de execução. Um crime motivado por alguma maneira ilícita. A vítima certamente tinha algum relacionamento com pessoas que não são do bem. É a realidade um caso de execução. As pessoas chegam lá, tiram para matar, ainda fizeram a limpeza. Caracteriza-se, inclusive, a gente fica pensando aqui como se fosse uma cobrança de algum tipo de dívida. Só sei que é mais um crime, mais um crime para a delegacia especializada em homicídios e sequestros investigar. E que, na minha opinião, com base nas estatísticas, tem motivação com o tráfico de drogas. 12 e 16. E intervalo, diretor. Prepara a vinheta. O programa agora vai e volta rapidinho. Você de casa não saia daí. Em instantes a gente está de volta com muito mais informação e comunidade para você. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho